Oi gente, eu sou a Didido de G Scrap Garden e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o unboxing de uma caixa maravilhosa cheia de muitas coisas que eu recebi aqui da Lito Art, então vem comigo ver todos os lançamentos aqui da Lito Art Gente, é uma caixa muito recheada pesadíssima cheirosa tá tudo de ponta cabeça olha isso, gente tem uma cartinha e vamos lá o que temos aqui, olha só aplique de chipboard carimbinhos um fio de cabelo que eu tava precisando de um novo apliques de madeirinha, olha gente que fofo de docinho de Páscoa que é a coleção que veio aqui aqui ó esses apliques são muito legais olha esse sorvetinho tem muitos apliques olha esse com ovinho de Páscoa coelhinha bombonzinho mais coelhinho olha vai sair lindeza daqui e olha só é muito aplique gente olha esse que fofura tem muita madeirinha vamos colocar aqui que já não tá cabendo mais na mão olha docinho olha esse com a frasezinha família onde a vida começa e o amor não tem fim mais coelhinhos mais coelhinhos gratidão uma tagzinha são muito fofos temos aqui esses aqui que eu não sabia que tinha da Litoarte olha tem o roller cortadinho já pra fazer estrutura de álbum olha esse em formato de coração mais um rolerzinho aqui ó com a lombada esse aqui tem uma lombadinha dupla muito legal aqui a gente tem mais coisinhas de Páscoa ó adesivos de patinha de coelho aqui tem de patinha de pet de cachorro muitas patinhas temos estêncil feliz Páscoa olha que lindo feliz Páscoa olha esse com a cruzinha mais um de coelhinho esse aqui é muito legal gente que é pra fazer florzinha ó também não sabia que tinha da Litoarte pra montar florzinha em camada e veio azul o laranjinha ó de vários tamanhos olha aqui a florzinha vou fazer um vídeo pra gente montar também olha esse aqui tudo pra montar florzinha é muito legal tem aqui folha metalizada ó azul e dourada mais apliquezinho aqui ó de esse eles chamam de cardboard é um pouquinho mais fino que o chipboard muito legal olha demais esse aqui amei reguinha de encadernação pra combinar aqui com o fio de cabelo gente tem mais madeirinha aqui tem um mundo de madeirinhas não economizaram nas madeirinhas agora aqui ó a gente tem adesivo dourado de Páscoa adesivinho aqui ó doçura nunca é demais de docinhos com frasezinhas mais patinhas mais de coelhinho aqui esse e aqui ó tem esses alfabetos de foil ó metálico rosa que eu também não sabia que tinha adesivo da Litoarte olha eu amo esse azul rosa prata esse pra fazer detalhezinho como se fosse o aplique de foil vou usar tudo por aí e agora chegamos nos papéis temos aqui ó um bloquinho 15 por 15 tá colação meu mundo rose blue rose blue é como se fosse pra criança bebê tem o rosa e o azul esse aqui é a minha cara deixa eu abrir ele aqui porque esse eu vou mostrar com detalhes que esse aqui é maravilhoso olha 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 isso gente fala se não é lindo vem 3 folhas de cada olha o xadrezinho essas folhinhas olha lindinho demais olha as tags olha que delicadinho olha isso gente não olha as borboletinhas esse aqui é mara maravilhoso flores do campo e vocês encontram todo esse material da Lito Art nas lojinhas de scrap que revendem e no site da Lito Art olha esse aqui ó die cuts olha que legal e aqui tem a coleção de Páscoa tá separado aqui por papéis ó aqui pra recortar e aqui os ovinhos aí tem a folhinha de cardes e esta daqui de florzinha esta de coelhinho com esse aqui de triângulos e essa aqui é uma folha cenário do outro lado tem quatro estampinhas e essa aqui é dos docinhos essa daqui a gente vai ter que abrir e aqui estão todos os modelos dentro junto deixei pra abrir com vocês né tchan 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 olha aqui tem esse óleo de granuladinho e os docinhos pra recortar gente esse é muito lindo ó pra fazer de aniversário de caderno de receita olha os cards do outro lado é esse aqui com desenho de doce e aí temos esse a vida é doce olha cheio de docinho e esse aqui que tem o bolo e essa estampinha aquarelada linda essa daqui também aí veio aqui um papel craft ó da Litoart 160 gramas 30 por 30 esse daqui com foil azul aplicado ó olha esse preto com dourado esse aqui eu amei rosinha com foil rosa olha esse aqui preto mais vintage olha olha esse prata olha o craft com dourado lindo esse de tirinhas maravilhoso e papel laminado também ó 255 gramas e ele é um pouquinho maior 30 e meio por 32 veio o prata e o dourado não é muita coisa gente obrigada Litoart eu amei tudo vou usar fazer muitos vídeos aqui esse aqui tá sendo minha paixão amei 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 muito obrigada gostaram da minha super caixa que eu recebi de presente aqui eu tô muito feliz porque tem muita coisa aqui muita coisa linda pra gente fazer aqui nas lives nas aulas eu amei Litoart vou falar de novo muito obrigada então meninas sigam a Litoart no canal do youtube no instagram vai lá no site que todas essas maravilhas estão lá disponíveis no site pra vocês beijinhos e até o nosso próximo vídeo tchau